O Internacional se reapresentou na preparação vizendo o Clássico Grenal do próximo domingo e mantém alguns mistérios da equipe titular. A situação envolvendo o goleiro Rocher ainda não está totalmente divulgada por parte do Internacional, que afirma que o jogador ainda está no departamento médico, mesmo que nos bastidores aumente o otimismo quanto à presença do goleiro uruguaio. Dois jogadores recém-contratados foram apresentados. Bruno Gomes falou sobre o que deu errado na temporada de 2022 e Wesley falou sobre a concorrência do time titular, o qual ele está distante a partir da sua chegada. A gente fala também do mercado de transferências, porque uma informação do Rio de Janeiro sobre Thiago Maia explica melhor os entraves da negociação. Mas, enquanto isso, o Inter retoma as conversas com o volante Fernando, que quase veio para o Inter, mas agora acabou indo para o Vila Nova de Goiás. A gente fala também sobre mudanças nas categorias de base, com novos dirigentes sendo anunciados pelo clube. Esse é o Diário do Inter KTO, desta terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que aconteceu pela parte da manhã e a gente teve acesso apenas ao aquecimento. E a gente teve a percepção de algumas ausências no gramado do CT Parque Gigante. E como é semana Grenal, toda ausência no treinamento, ela ganha uma repercussão um pouco maior. Vamos lá, eram quatro. Rocher não apareceu. Luiz Adriano não apareceu. Alário não apareceu. Valência não apareceu. Além disso, o Gabriel Mercado também. Cinco ausências ao todo no gramado do CT Parque Gigante. De acordo com o Inter, todos os atletas passavam por preservações e por isso acabaram não indo para o gramado. O Mercado, por exemplo, ele teve exames que não diagnosticaram nenhuma lesão no joelho, na pancada que ele sofreu contra a equipe do Novo Hamburgo. Então, deve ir para o jogo e voltar aos treinos ao longo dessa semana. Já o Rocher, o Inter afirma que ainda está entregue ao departamento médico e que por isso não tem liberação para treinar. Mas, nos bastidores, aumenta cada vez mais a expectativa de que o Rocher possa voltar a treinar nesta semana e jogar o Clássico Grenal. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber quais as chances do Rocher jogar, quais as chances do Rocher não jogar e qual o trabalho que está sendo feito com ele no bastidor, até de um certo mistério visando o Clássico Grenal do próximo domingo. Bom, depois do treinamento, a gente teve as apresentações de Bruno Gomes e de Wesley. O Bruno Gomes, ele falou sobre os motivos que levaram ele a talvez não ter dado tão certo no Inter em 2022, onde ele veio e foi muito pouco aproveitado, antes de ser emprestado e depois vendido para a equipe do Curitiba. Ele disse, Além disso, além do Bruno Gomes, o Wesley também falou em entrevista coletiva, outro jogador apresentado pelo Internacional. E ele destacou a concorrência que existe e o que fez ele jogar no Internacional, o que fez ele vir para o Internacional, mesmo sabendo que num primeiro momento ele é reserva. E ele disse, O que sei é que existe apenas um jogador da minha função no elenco, que é o Wanderson, e eu vou tentar brigar por ele da maneira mais sadia possível pela posição. O Wesley quer brigar pela posição, mesmo sabendo que o Wanderson é um dos principais jogadores do time e ele demonstrou ao Wesley essa confiança ao longo da entrevista coletiva. O Bruno Gomes, sobre o fato de ser reserva, disse, Olha, o Arangues vai ser convocado para a seleção chilena, isso foi colocado para mim, então eu vou ser importante em alguns momentos. E por isso o Inter trouxe o Bruno Gomes, o Wesley e muitos mais jogadores que servirão para grupo, mas que foram apresentados nessa terça-feira no CT Parque Gigante. Quem foi anunciado foram dirigentes nas categorias de base. O Inter anunciou uma reformulação nas categorias de base. E a grande novidade é o PC de Oliveira, novo coordenador metodológico da base do Internacional. O PC de Oliveira foi um técnico histórico do futsal brasileiro. E bom, agora ele vem para a coordenação metodológica do Internacional, onde ele já trabalhou nesta posição no São Paulo e também no Havaí. Um detalhe, o PC de Oliveira, que inclusive nessas imagens caminhou hoje no gramado do CT Parque Gigante, junto com o Jorge Andrade à sua direita e o Magrão à sua esquerda, o PC de Oliveira, nos dois clubes que ele trabalhou, ele trouxe um técnico para o time Sub-20. Alex Cabeção, que trabalhou com ele no São Paulo também. E é um nome que ganha muita força no bastidor do Beira Rio para ser o técnico do Sub-20, que pode ser trocado nos próximos dias. O João Miguel, depois de não ter feito um trabalho tão bom na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Alex Cabeção pode vir a ser técnico do Inter, mas assunto para os próximos dias. Além do PC de Oliveira, o Felipe Gil, que foi executivo do Figueirense, do Paraná, do Brasil de Pelotas, foi anunciado como um gerente de captação. E ele quem organiza os olheiros espalhados pelo Brasil na captação de jogadores. Agora o Felipe Gil, que é um executivo de experiência no futebol brasileiro. Senhores, vamos para o mercado de transferências agora, tá? Porque o Vene Casagrande trouxe nesta terça-feira uma informação a respeito de Thiago Maia. E ele explica que o negócio, ele não sai neste momento entre Inter e Thiago Maia por uma diferença de algo em torno de 1 milhão e 300 mil reais. Essa é a diferença daquilo que o Lille pede, o Lille que tem 50% do passe do Thiago Maia, e o que o Flamengo quer dar para o clube francês. É óbvio que no fim das contas o Inter pode bancar esse valor para o Lille. Pode, mas o Inter não quer. E essas conversas seguem sendo estressadas entre Inter e entre também o Flamengo, tá? O Lille quer ao todo 1 milhão e 250 mil euros, tá? Da proposta que o Inter fez de 4 milhões de euros. E o resto seria do Flamengo. O Flamengo quer um percentual maior e aí os dois clubes estão em debate. Mas ainda existe otimismo pela negociação do Thiago Maia, tá? Por mais que o Lille seja um time que está complicando bastante essa negociação. O Flamengo quer negociar o Thiago Maia de qualquer jeito. Então, alguma das partes vai ceder. Talvez não o Lille, mas o Flamengo ou o Inter, alguma das partes vai ceder. Até porque neste momento o valor é baixo, tá? Para que o Internacional, enfim, não faça o negócio do jogador. O Flamengo quer passar 1 milhão de euros para o Lille e o Lille quer 1 milhão e 250 mil euros. Então, essa diferença aí dá algo em torno de 1 milhão e 300 mil reais, segundo o Veneca Zagrante. Mas, a gente teve uma outra informação nesta terça-feira, que pode impactar no Thiago Maia. Que é sobre o volante Fernando Regis, aquele mesmo que quase veio para o Internacional e acabou indo para o Vila Nova em função de alguns problemas familiares. O Wagner Martins trouxe no seu canal nesta terça-feira que o Inter voltou a conversar com o volante Fernando. E que existem possibilidades de avanços nos próximos dias. Segundo as pessoas do Inter que conversaram com o Vaguinha, não interfere na situação do Thiago Maia. Mas, o Inter retoma uma negociação com o Fernando, que jogou pelo Vila Nova, já fez seis partidas pelo Clube Goiano. E está abrindo de novo algumas conversas com o Internacional. E ficou uma relação muito boa entre Fernando e Inter. E uma relação de, pô, que pena que não deu certo e o Fernando foi para a Goiânia cuidar da sua família. Não se sabe como está a situação do Fernando em relação à família e à possibilidade de sair de Goiânia. Mas, as conversas foram reabertas. E esse negócio pode acontecer. E segundo o Inter, não depende o negócio do Thiago Maia. Podem vir os dois. O que era até um plano inicial do Internacional. Então, ao invés de só Thiago Maia, pode pintar Fernando e Thiago Maia no elenco colorado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. A gente tem odds nessa quarta-feira de Champions League e também de outros campeonatos Brasil afora. Por exemplo, a Copa do Brasil. Mas vamos começar com o Champions. Porto e Arsenal. Odde do Porto 5.3. Empate 3.8. Arsenal está pagando 1.66. Tem também campeonato gaúcho. No fim de semana. Mas vamos de Copa do Brasil aqui. Souza e Cruzeiro. Odde do Souza 8. Empate 4.5. Cruzeiro 1.3. Odds dessa quarta-feira. Joga na KTO. Registra. Coloca o cupom Adupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau. Tchau. Tchau.